Estamos de volta conversando com o doutor Maurício Fux, urologista, e se você tá curioso do outro lado aí, querendo saber desse sobrenome, associando a doutora Gilda Fux, tem algum parentesco aí sim, né doutor? Nós somos primos. Pois é, a doutora Gilda Fux é uma querida aqui também do grupo Metrópolis, tá todas as terças-feiras aqui no Jornal da Cidade, segunda edição, conversando com todos vocês. Bom, tem duas pessoas na linha, vamos ver aqui, Luiz na linha dois, é anônimo, me guarda um pouquinho. Boa tarde, Luiz. É, boa noite, né, Luiz? É, já boa noite. Boa noite, boa noite, doutor Maurício. Boa noite. Olga, sua previsão aconteceu, você disse que iria falar sobre o quebra-terra, porque tenho certeza que alguém iria comentar. Tá vendo? Mas como o doutor já respondeu, eu vou deixar essa passar. Então tá bom, passo, né, Luiz? Vamos lá. Eu faço, eu tenho outra pergunta. Doutor, no exame de urina, o que é que significa hemoglobina vestígio e urobinina vestígio? E tem uma outra pergunta. Eu bebo muito pouco líquido, tanto faz água, com refrigerante, quanto suí. Durante o dia eu bebo muito pouco. No entanto, eu urino muito, principalmente pela noite. Isso quer dizer que meus lindos estão funcionando muito bem ou existe alguma normalidade neste fato? Muito obrigado. Boa noite, Ana. Boa noite. Bem, Luiz, respondendo primeiro ao último questionamento, na verdade, você urina muito líquido, você bebe muito líquido, urina bastante, isso é mais do que normal. Não há nenhum problema nisso daí. Deve ser evitado se tomar líquido próximo da hora de dormir, porque nesse caso, necessariamente, você vai precisar acordar uma, duas, três vezes para fazer xixi, e isso não é bom. Agora ele disse que toma muito pouco líquido. Há pouco, eu entendi muito líquido. Ele urina normalmente tudo, mas ele disse que a ingesta dele de água, de refrigerante, de tudo isso, de líquido, de modo geral, é muito pequena. É, mas normalmente não existe uma doença em que o sintoma único seja o que a gente tem. E também não tem aquele padrão, gente, de tantos litros d'água, conforme a gente fica vendo aí, né, publicado em várias revistas e tudo mais. Cada um tem uma necessidade diferente, inclusive, a depender da atividade sua, diária, né, de atividade física, do seu trabalho, cada um tem uma necessidade. Agora, é muito importante a hidratação, a gente não tem dúvida disso. Mas não é regra geral para todos essa questão da quantidade, né? Isso, sem dúvida nenhuma. Enquanto a primeira pergunta, ele referiu a hemoglobina na urina, que normalmente é ausente numa situação normal, fora o estresse, atividades físicas, o sujeito não deve ter sangue, que é hemoglobina na urina. E urobilinogênio, é normal existirem resquícios de urobilinogênio que vem da vesícula biliar e uma parte excretada pela urina. Então, esse exame que ele, essas alterações, são alterações normais, sem nenhum problema. Ok, bom, como a gente conversou muito aqui sobre os rumos, né, de saúde, de liberação dos planos de saúde, dos custos de hospitais, da modernização em termos de equipamento, há muito o que se conversar e daqui a pouquinho vocês vão acompanhar uma matéria sobre isso. Especialistas na área de saúde se reúnem aqui na Bahia para discutir estratégias para o setor, o que é muito importante, né? Várias unidades hospitalares, planos de saúde, proporem mesmo uma mesa redonda para discutir essas questões. Quem conversa conosco rapidamente é o doutor Ricardo Madureira, diretor médico do Hospital Santa Isabel, e daqui a pouquinho você confere, depois que eu falar com o anônimo na linha 3. Boa tarde. Boa tarde, Olga. Oi. Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, doutor Maurício. Eu fiz vasectomia faz 11 anos. Eu queria saber se tem condições de reverter esse quadro. Ó, existe um critério básico no seguinte. Quando o sujeito faz uma vasectomia e pretende revertê-la, ou seja, ele pretende voltar a ter filhos, a gente estipula que um prazo de zero, ou seja, do momento que ele fez a vasectomia até 5 anos, é um prazo em que existe grande chance de obter êxito, que é exatamente a gestação. Entre 5 e 10 anos, essa chance de fertilização, ela vai diminuindo progressivamente. E além dos 10 anos, essa chance é menor do que 10%. Então, de uma maneira geral, quando o sujeito tem mais de 10 anos de vasectomia, ele não deve ser como primeira opção a reversão da vasectomia. Ele deve procurar uma clínica de infertilidade que o oriente para algum tipo de técnica de fertilização assistida. Prestar bem atenção que eu falei que a chance de obter gravidez, que é o que ele quer, ele não quer voltar a ter espermatozoides no líquido seminal, que isso a reversão da vasectomia faz em qualquer período. O que ele quer é ter filhos. Então, nesse caso, as chances giram em torno de 10, não passando de 20%. Isso em medicina é muito pouco. Então, ele tem mais chance se ele for a uma fertilização assistida. Tá certo. Olha, a Rosana faz um comentário aqui sobre a nossa coleguíssima, maravilhosa Rita Batista. Ele diz que acha que ela está muito no anonimato, está fazendo uma figura não decorativa, que a Adriana Galisteu é muito insuportável, enfim, por aí vai. Diz que ela é muito espaçosa e que Rita Batista deveria se impor mais. Mas, calma, Rosana, Rita Batista tem um potencial incrível, você pode saber que estão de olho nela. Daqui a pouquinho ela vai ganhar muito mais notoriedade, que é o que a gente espera, né? Um beijo para todos os ouvintes e fãs de Rita Batista também, em nome dela. Um beijo, Rita, se ela estiver nos acompanhando, né? De alguma maneira eu sei que vai chegar até ela. A gente morre de saudade dessa menina competente. Um beijo, Rita. E Geraldo diz aqui que tem 63 anos, o PSA está em 21 e a próstata está aumentada em 32 gramas, mas ele fez a biópsia e deu negativo para a neoplasia. O urologista disse, não explicou claramente para ele, ele ainda está preocupado com a situação e quer saber se é normal, doutor. Esse caso é um caso que ilustra muito bem o dia a dia da gente, né? Tem que salientar que ele falou aí de PSA. O importante também é que esse paciente seja submetido ao exame do toque da próstata. O PSA é um exame que nos auxilia no diagnóstico de câncer, mas não é o exame padrão. O exame padrão ainda é e será durante muitos e muito tempo, será o exame do toque da próstata. Então, assim, a gente precisa saber como é que está o toque dele, se existe algum nódulo, alguma coisa desse tipo. É, o exame clínico é muito importante, né? Ele fez o exame da biópsia, que não revelou nesse momento neoplasia, mas quem realiza uma biópsia e mantém ou uma alteração ao exame do toque ou uma permanente elevação dos níveis de PSA, é provável que em algum determinado momento ele precise repetir a biópsia. Ok. Então vamos ouvir essa matéria que eu me referi há pouco. Comunidade Médica O mercado de saúde brasileiro tem apresentado evolução acelerada, representando 8% do PIB nacional e contabilizando mais de 4 milhões de profissionais em todo o país. Para tratar sobre o assunto, o Hospital Santa Isabel da Santa Casa de Misericórdia da Bahia vai promover, neste final de semana, em Prado Forte, o terceiro meeting de saúde. Doutor Ricardo Madureira, diretor médico do Hospital Santa Isabel, fala sobre a importância do evento. O meeting de saúde é um encontro realizado anualmente pela Santa Casa e o Hospital Santa Isabel, onde nós temos a oportunidade de um encontro de todos os atores que atuam no mercado na atenção à saúde. Nesse encontro nós temos a presença de gestores públicos do Sistema Único de Saúde, a presença de gestores da saúde parlamentar, lideranças médicas de várias especialidades atuantes, atuantes, lideranças médicas do próprio Hospital Santa Isabel, a Santa Casa, aonde a gente discute, tem a oportunidade de trocar informações, trocar ideias, experiências e a atualização em temas de importância na atuação na área de saúde. Neste ano, o tema central é a qualidade e segurança à assistência dos pacientes, como explica o doutor Ricardo Madureira. O ambiente hospitalar é um ambiente complexo. Na área de serviços, talvez seja a área de serviços de maior complexidade, serviços envolvendo muitas pessoas trabalhando, você envolve uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Cada paciente é um ser especial, obviamente, que tem as suas particularidades da sua doença e, inegavelmente, você está internado em um ambiente tão complexo, envolvendo tantas pessoas, você deve imaginar que podem acontecer falhas na prestação de serviço, na assistência, que pode incorrer em riscos aos pacientes, riscos estes, desde danos relacionados à troca de um medicamento, que tem uma simples alergia a um tempo de internação mais prolongado em decorrência dessa não conformidade, até, e isso pode acontecer, é um evento raro, mas é um evento de risco e acontece, recentemente foi exposto aí na mídia, de mortes de crianças, por exemplo, trocar soro fisiológico por vaselina, de troca de medicamentos, de doses inadequadas de radioterapia com queimaduras extensas. Então, na verdade, é uma oportunidade onde a gente possa discutir um tema de importância para todo mundo que atua nesse mercado, nessa área de atenção à saúde. Segundo o diretor médico do Hospital Santa Isabel, a Organização Mundial de Saúde trabalha com desafios e metas para aumentar a segurança dos pacientes em todo o mundo desde 2004. Essa meta passa por cirurgia mais segura, informações aos pacientes de forma mais segura, assistência farmacêutica aos pacientes de forma mais segura, redução dos riscos de infecção hospitalar, redução do simples fato do paciente cair no ambiente hospitalar, um idoso e fraturar o fêmur. Então, esse é um tema hoje discutido não a nível local, não a nível da Bahia, mas é uma discussão hoje a nível nacional e a nível mundial. Com produção de Luciana Silva, Lins Grassi para a Rádio Metrópole. De fato, essas discussões têm que acontecer, louvava uma iniciativa dessa. Um abraço a toda a equipe lá da Santa Casa de Misericórdia, em especial, do Hospital Santa Isabel. Gente, infelizmente o nosso tempo já chegou ao final, com muitas perguntas pendentes. Vocês que mandaram suas perguntas com e-mail, vai ficar muito fácil, porque o doutor Maurício já se dispôs aqui a respondê-las e eu vou encaminhar todas elas. E se não, vocês podem ainda reenviá-las com os seus e-mails, que a gente faz questão de orientar. É o sintasebem.com.br. Doutor, tem um curso também que vai acontecer lá no hospital, né? Para urologistas, é bom que a gente dê esse recadinho rápido aí. Isso, Olga. Nesse sábado, dia 21 de abril, às 8 horas, nós temos um médico convidado de São Paulo, doutor João Manzano, que trará atualização sobre essa técnica nova de laser para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata. E das 10h ao meio-dia, haverá duas cirurgias com transmissão simultânea para todos os urologistas que queiram fazer esse curso. E todos eles já receberam o convite, mas é bom sempre a gente chamar de novo aqui. E convidados que é sempre bom para todos nós, é um sujeito que vê esse... Doutor João Manzano é um sujeito extremamente competente e talvez no Brasil seja o que tem a maior experiência em cirurgia de laser da próstata. Vai nos auxiliar bastante, nós vamos aprender muito com ele. Olha, doutor, aprendeu o caminho, agora vai voltar muitas outras vezes. Foi muito legal a entrevista, viu? Volte mais vezes. Ficaram muitas perguntas pendentes, muitos assuntos que eu gostaria de tocar, mas vai ficar para a próxima, tá bem? Olga, o prazer foi todo meu. Eu estou à disposição, estou sempre à disposição, adorei. Obrigada.